A gente vai mostrar a lista completa pra você, pra você acompanhar devagarzinho aí. A gente tem a lista completa dos 23 jogadores que foram convocados pra esses dois amistosos que o Brasil vai fazer. O Brasil vai fazer dois amistosos contra a Itália e contra a Rússia. A gente tá até brincando aqui, enquanto a gente prepara a arte aqui, pra gente mostrar os convocados. Né, Marco Antônio? Que o discurso do Filipe Paulo tá parecido com o nosso Alberto Helena aqui, né? Defendeu o Neymar com o melhor que o Alberto Helena. A lista pronta aqui, vamos comparar aqui. Mas as pessoas evoluem, meu caro. É, bem envolvido. Vamos ver aqui então. O Diego Cavalieri é o goleiro do Fluminense, convocado aí pra esses dois amistosos. Além do Diego Cavalieri, o outro goleiro é o Júlio César, né? Do Queen's Park Rangers, da Inglaterra, que já foi convocado na última partida, na reestreia do Filipão. Daniel Alves, do Barcelona, lateral. Homem certo da seleção aí, provavelmente pra Copa do Mundo, ninguém contesta a participação do Daniel Alves. Felipe Luiz, do Atlético de Madrid, que também estava na última convocação. É mantido aí o lateral esquerdo. Daniel Alves é o único lateral direito dessa convocação. E o Marcelo, do Real Madrid, que estava machucado na outra lista, se recuperou, já está de volta, já está atuando. Foi convocado pelo Filipão pra esses dois amistosos. Eu acho um erro que é o Zestadriano, que joga nas duas laterais. Dante, Dante do Bayern de Munique, o zagueiro, está de volta também, né? Foi convocado na primeira lista. O Dante é ótimo. Agradou o Filipão na primeira partida. Jogando demais, é o melhor zagueiro do Bayern e do futebol alemão no momento. Davi Luiz, do Chelsea, também praticamente nome certo aí para as próximas listas e dificilmente ficará fora de alguma lista aí o zagueiro do Chelsea. O Dedé do Vasco, que na última rodada do Campeonato Carioca, jogou muito bem e tal. Começou tendo alguns problemas no início da temporada, mas Dedé também é um nome forte aí para a seleção. Tiago Silva, que estava machucado, como o próprio Filipão disse na coletiva, vai jogar amanhã pelo PSG. Está na lista, deve ser o capitão do time. Fernando do Grêmio, daí é uma novidade. Boa convocação. Fernando do Grêmio, talvez seja o volante e o volante que o Filipão goste. Meio campo do Grêmio convocado. Hernanes, que já tinha sido convocado na outra lista, se machucou, teve um problema, uma batida de cabeça, não foi. Não sei se o Hernanes está recuperado inteiramente, não. Jogou com capacetes, foi substituído ontem. Jean, do Fluminense, meio campo, que foi chamado para o lugar do Hernanes na primeira lista e está sendo mantido. Pelo jeito, também agradou bastante o Jean. E aí, uma das grandes novidades, o Cacá vinha sendo chamado pelo Mano Menezes nas últimas convocações. Pelo Filipão, não tinha sido convocado. Chegou o Cacá no lugar do Ronaldinho Gaúcho. O Lucas, do Paris Saint-Germain, meio campo, também nome aí praticamente certo para todas as listas. O Luiz Gustavo é uma novidade. Luiz Gustavo do Bayern, o volante marcador. Foi chamado pelo Mano, depois deixou de ser chamado. Está na reserva do Bayern. Oscar, que é muito elogiado pelo Marco Antônio, pelo Alberto Helena aqui, também nome certo. Foi titular no primeiro jogo, na reestreia do Filipão. Paulinho, do Corinthians, também foi titular naquela partida. Também foi chamado para essa segunda partida com o Filipão no comando. Quem perdeu o vaga aí foi o Aroca. Ramírez, do Chelsea, que fez aí a dupla de volantes junto com o Paulinho. O Diego Costa, talvez a maior novidade aí dessa lista seja o Diego Costa até, né? Jogador que não jogou no Brasil, foi muito cedo para a Europa. Jogador do Atlético de Madrid. E o Fred, que marcou o gol na reestreia do Filipão contra a Inglaterra. Está sendo chamado mais uma vez. O Luiz Fabiano não foi. O Hulk, que não está bem no Zenit. Não está bem? O Alberto Helena assiste tudo e mais um pouco de futebol. Tem as notícias em primeira mão. E o Neymar também? O Neymar faz dois jogos aí que não está muito bem. Aí acabou o mundo para o Neymar. Ele já não é mais ou menos, aquelas coisas. A gente tem o site do Diego Costa para a gente mostrar aqui, do Atlético de Madrid. Para a gente mostrar, se você não conhece, o Diego Costa saiu muito cedo do Brasil. Ele é um jogador grande, forte, 1,88m, 81kg. Fez 20 jogos pelo Atlético de Madrid nessa temporada. Fez quatro gols, dois deles de cabeça. Para o estilo de jogo que o Filipão gosta, pode ser um bom nome. Aqui no cantinho, aqui embaixo da esquerda, tem um perfil. Tem um perfilzinho. Então, você diz assim, a potência personificada, capaz de concluir e abrir marcação e golear. Se desmarcar para golear. Diego Costa é sempre uma ameaça para o rival. Se o brasileiro está em campo, é gol na certa. Diz aí o site do Atlético de Madrid, trazendo o perfil do Diego Costa, que em 20 jogos fez quatro gols. Você disse que não conhecia ele. Está pronto. Sou sincero. Não vi alguma coisinha muito rápida, não tenho nenhuma ideia sobre ele. Mas é meio campo, não é atacante, não. Ele é meio campo. Como o Filipão explicou, a tendência é usá-lo pelo seu poder de marcação, dinâmica de jogo no meio campo, para sobrar mais espaço. Para carregar o pião. Ele é um meio atacante. Ele é um meio atacante. Ele se aplica na marcação. A gente está chegando no finalzinho do programa. Pela explicação do Filipão. Eu gostei da convocação. Era isso que eu ia perguntar. Eu gostei da entrevista do Filipão. Eu gostei. Ele não está a nada de família escolar e aquelas coisas. Ele está versátil. Ele está falando que goleiros, ele pode revezar goleiros. Uma coisa que é importante ele ainda revezar. Eu acho que ainda é fase de experiência, sim. Eu, no cômputo geral, os que ele deixou, os jogadores que ele não convocou, por exemplo, o Luiz Fabiano, acho que não era hora de outra convocação. O goleiro de Alves, pelo Cavaliere, é uma boa. O Aroca, pelo Fernando, também é uma coisa. O Fernando é um jogador que merece serviço. A manutenção do Hernandes. O Ronaldinho, Gaúcho, pelo Kaká, acho que é um critério. Acho que é um critério razoável e os dois não dá. Os dois, eu acho que não dá. Não sei se vai dar para algum deles. Mas o critério que ele saber se eu vou dar chance para o Ronaldinho, vou dar chance para o Kaká, é um critério razoável. Eu acho que ele está no caminho certo. Helena, para fechar, a seleção vai mudar o esquema? Eu acho que não vai mudar muito. Ele vai apenas botar, provavelmente, um volante mais de marcação. Porque ele já deixou claro aí que ele não gostou daquele negócio de dois volantes que saem para jogar. Embora o Fernando, por exemplo, saiba sair para jogar. Imagino que ele no futuro vai utilizar o Davi Luiz para fazer essa função. Quando o Thiago estiver bem, o Thiago e o Delti, que ele gosta muito, e o Davi Luiz fazendo essa função entre terceiro zagueiro e volante.